Tem uma questão que eu acho que é importante, o Senado, vários senadores já nos questionaram sobre isso, que é, nós estamos em revisão da Norma 4, isso aí é um procedimento que vem de 1995, foi feito numa portaria do Ministério das Comunicações, quando a internet foi introduzida no Brasil, ela foi criada na forma de um serviço de valor adicionado, para fugir do monopólio das telecomunicações. Se fosse enquadrado como telecomunicação, não tinha que ser feito pelas empresas estatais, havia interesse do governo de fazer isso de forma mais ampla, pulverizar com pequenos provedores, então foi feito isso. A verdade é que a realidade mudou, nós temos hoje uma situação completa, naquele tempo tinha, tecnicamente, uma questão que era o seguinte, o usuário discava, então ele saía da rede fixa para cair na rede de internet, do ponto de vista físico, podia ser a mesma rede, mas logicamente era outra coisa. E depois isso ficou superado. A verdade é que nós temos essa Norma 4 valendo, sou eu que estou apertando esse negócio? Não, é o tal do tempo ali, que a cada 10 minutos ele está nos avisando. Então, de qualquer forma, sou eu que estou acionando quando falo de mais... Mas o senhor está dando informações importantes, ministro. Pode prosseguir. Obrigado. Então, o que aconteceu? Nós temos essa Norma 4 que só vigora para empresas de telefonia fixa, não vale, por exemplo, para telefonia móvel, não vale para as empresas de TV a cabo que fornecem internet, não vale para os pequenos provedores. Então, nós estamos fazendo uma revisão. Já conversei com o setor empresarial e é evidente que nós vamos considerar, tem várias ponderações, tem muitas empresas pequenas, tem grandes empresas que atuam nesse setor e nós não temos nenhuma determinação e mesmo intenção de prejudicar todo um setor empresarial. Agora, eu acho que, em nome da transparência, é importante deixar claro o seguinte, o usuário não pode ser obrigado a pagar por um serviço que tecnicamente não é necessário. Então, nós temos que achar uma saída que seja boa para quem usa, para quem paga a internet e achando. No caso dos compromissos que nós fizemos no PNBL, a internet popular, banda larga popular, nós já determinamos que haja um provedor gratuito, ou seja, não vai haver um custo adicional para os assinantes. Bom, além disso, nós estamos trabalhando com entidades da indústria, com as operadoras, a Firjan tem um plano bem interessante sobre isso, para fazer também internet com conexão ultra rápida. Na verdade, nós queremos chegar a 2014 com isso sendo oferecido já em larga escala no país e tem, por exemplo, o setor industrial, clientes que demandam muito mais serviço, então nós precisamos colocar isso à disposição. O celular de quarta geração, ele permite conexões de até 100 megabits por segundo. Então, para essas pessoas que ficam penduradas no celular, navegando e tal, eu não conheço ninguém assim, mas fica ali, entendeu? E essa velocidade vai ser muito útil.